Fala galera, tô de volta com a série Clássicos pelo Mundo Não, hoje eu vou fazer diferente Principalmente porque mais tarde a gente vai ter um dos clássicos com maior rivalidade no Brasil Palmeiras e Corinthians E vai ter torcida única Puta merda É a morte do futebol, tá perdendo a essência Mano, eu vou nem entrar no mérito do futebol que tá sendo jogado Vou falar mais do espetáculo fora dos gramados Vou falar das torcidas Bom, no início dos anos 2000 A FIFA adotou um novo módulo para todos os estádios de futebol Eles deveriam ter cadeiras E as torcidas deveriam assistir os jogos sentados Pra piorar, a federação recomendou que todas as ligas adotassem essas regras Desde então, ficou proibido vender mais ingresso Que o número de cadeiras presentes em cada estádio Pois bem, o futebol inglês foi o primeiro a adotar tal medida E a primeira competição realizada sobre tais moldes foi a Copa do Mundo de 2002 O tempo foi passando e o futebol se modernizando E é justamente isso que tá matando o esporte da bola dos pés Eu não tô falando que lotar estádio além da capacidade é bacana Eu só tô criticando as proibições que foram impostas Não pode levar nada pro estádio Não pode bandeira, não pode fumaça, não pode sinalizador Não tô falando daquele de navio Que matou o Kevin Espada na Libertadores Existem tipos de sinalizadores que não precisam ser lançados Eles só acendem e fazem a festa ficar bem mais bonita Isso é festa? Isso não Daqui a pouco a torcida de futebol vai aparecer público de teatro Público de partida de tênis Você não vai mais poder xingar o adversário Você vai ter que aplaudir quando o rival fizer gol O jogo está tenso Agora também tem a torcida do telão O jogo tenso, o time perdendo Mas aí se aparecer no telão Deve dar um sorrisão Já ver se tá bonito Já aparece Tá ficando famoso Porra! Não velho O seu time tá jogando Assiste Também tem aquela moda de gritar bicha Quando o goleiro vai bater o tiro de meta Ou alguma falta Uma baita de uma babaquice Tipo, quiseram copiar os mexicanos Que vieram aqui na Copa E ficavam gritando puto Pra atrapalhar os goleiros Falta copiar só um pouquinho melhor Desabafo à parte O único país que ainda resiste ao futebol moderno É a Argentina As festas que eles fazem lá Deu pra ver na Libertadores São impressionantes Jogar lá deve ser algo diferenciado Tanto pro jogador do time local Quanto pro visitante Claro que não é legal O jogador precisar de policial Pra poder cobrar lateral ou escanteio Mas é da hora pra caralho Antes de encerrar Eu vou ler um texto aqui Do jornalista Mauro César Pereira Da ESPN Eu acho sensacional Sobre esse tema Gosto de arquibancadas divididas Por torcidas gigantescas se possível Detesto torcida única Um crime contra o futebol Gosto de times entrando em campo Um de cada vez Pra serem festejados ou vaiados Detesto times pisando juntos no gramado Ainda mais quando acompanhadas do pessoal da arbitragem Gosto de bandeiras, papel picado Bobinas desenrolando no ar Detesto torcida que se comporta como público de teatro Se limitando a aplaudir Gosto de sinalizadores Daquele inofensivo De efeito meramente visual E admito Sinto falta do expocar de rojões Detesto bandeirinhas de plástico Em geral encomendadas pelo próprio clube Ou patrocinador Que os coxinhas balançam abumadamente Gosto de ver grades e alambrados Repletos de faixas Ou trapos Como dizem nossos vizinhos da América do Sul E grandes bandeiras agitadas até com a bola rolando Detesto o aspecto asséptico De tais arenas esterilizadas Com suas lanchonetes Que servem caputinos E são planejadas apenas Pra esse tal de torcedor cliente Gosto de ver a casa lotada Que só costuma ser possível Quando os cartolas cobram preços justos Compatíveis com o poder de compra do torcedor Detesto ver uma final esvaziada Como a da Copa do Brasil de 2014 Dois jogos em estádios que juntos Podiam somar mais de 80 mil torcedores Sendo pouco mais de 60% do espaço Ocupadas pelo povo Gosto do apoio incondicional Das vozes incessantes que vem da arquibancada Da galera participando da peleja Detesto animadores de torcida Que determinam o que os torcedores devem gritar Comemorar Gosto do futebol como ele é Ou melhor, como ele era Gosto do futebol como sempre foi Detesto esse tal futebol gourmet E eu detesto futebol moderno Bom galera, por hoje foi isso Espero que vocês tenham gostado dessa análise Na verdade foi mais um desabafo mesmo No último domingo eu falei sobre o clássico egípcio Entre Awali e Zamalek Duelo das duas equipes mais poderosas E vencedoras da África Já na quarta-feira selecionei As 5 melhores defesas de jogadores de linha Dos últimos anos Isso mesmo Tem zagueiro, tem volante Tem até atacante nessa lista Pra assistir os outros vídeos e continuar seguindo a série Clássicos pelo Mundo Que volta semana que vem É só acessar o canal Não se esqueçam de divulgar nas... Não se esqueçam de divulgar nas redes sociais Deixar seu like aqui embaixo Que isso é muito importante pra mim Semana que vem eu tô de volta Bom, vou deixar com vocês Minhas redes sociais Instagram, página no Facebook Acessem meu blog E se inscrevam no canal E se inscrevam no canal E se inscrevam no canal